...e que não endereça a formação de uma nação realmente forte, soberana... Mas isso faz parte do que você falou do elitismo político-cultural. É, elitismo histórico-cultural. Histórico-cultural, aliás. Faz, cara, porque de muitas maneiras, veja, uma das propriedades que eu vejo no elitismo histórico-cultural é segregar as pessoas com base em categorias de distinção. Segregar? Segregar. Tornar aquelas pessoas menores do que menos. Separar elas, né? É, em última análise é isso aí, entendeu? Dizer, olha, você... Você não conseguiu seu emprego, mas é por causa disso. É. Você poderia ser melhor, mas... Você é negro, você não pertence junto comigo. Você é pobre, são coisas extremamente dolorosas, tá? Ter que te dizer tudo isso dessa forma. Você é... Enfim, existem... Qualquer coisa que se encaixe em alguma coisa. Via de regra, ainda hoje, no começo do século XXI, essas categorias estão atreladas à raça. Mas não única e exclusivamente. Nesse trabalho... Mudou, então. Ela vai se diversificando. Tá. Nesse trabalho, eu utilizo três categorias. O que se chama de... Só pra dizer, porque não é minha, eu me aproprio de uma série de coisas que estão devidamente citadas no Trump. Eu não vou ficar puxando nota de rodapé aqui, porque a gente ia precisar de 10 anos. Mas lá no livro tá... Tá bem documentado. A gente tem, hoje, o que é o racismo racial, que é o racismo que te diz, você é negro e você é inferior, porque eu assim... O Vini Júnior agora. Exatamente. Sim, sim. Ele é vítima de racismo racial, o Vini Júnior. Os caras pedindo... O cara pedindo pra ele pedir desculpa ainda. Ele é a vítima e ele é o... E você tá errado, mano. De acordo com a Liga, ele é o culpado, é o... O que tá agitando, é o que tá... Esse é o racismo racial, mas por que eu tô errado? Porque você é negro e você quieto, você já tá errado. Racismo racial. E isso era típico do século 18, 19, tá? Tá. Você tem racismo científico, pseudociências, que não são ciências, tipo a frenologia. 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 A frenologia era uma parada, por exemplo, que media o tamanho do crânio das pessoas. Ah, sim, sim. E tentava... Você assistiu Django? Já assisti, assisti. Django, por exemplo, o DiCaprio, ele utiliza um parâmetro da frenologia na mesa ali. Ele pega e... Isso aí é a frenologia. Ou bem resumidamente, é tipo o cara olhar e falar, ah, você tem cara de bandido, mano. Você não tem cara de que ganha bem, tá ligado? Mas através de um argumento... Hoje em dia, assim, no papo de boteco, sabe? Mas através de um argumento pseudociente. É, isso. Tentava basear. Esse é o racismo científico, tá? A gente falou aqui no... A gente teve um especial sobre escravidão aqui, a gente falou sobre isso. E por fim, você tem o racismo cultural, que é esse que não necessariamente depende da tua raça, mas porque tem todo um legado histórico, tipo assim, se você for preto e pobre, já vou torcer o nariz pra você. De forma ultra resumida. Esses três, o racismo científico, cultural e racial, eles conformam o racismo estrutural brasileiro. Que rege o funcionamento da nação inteira. Agora, a despeito disso, existem outros parâmetros de distinção, Vilela. Hoje, por exemplo, você viu o Mário Frias? Não sei se você viu essa fita. Hoje? Não, faz o quê? Uns dez dias. Uns dez dias, uns dez dias. O Mário Frias agredindo o Guga Noblá, um amigo nosso. Sim, sim. A primeira coisa que ele olha... O Guga que tá inclusive pra vir aí. É, ele olha, recebe que o cara é um craque. Ele olha pro Guga e fala assim... Eu sabia que você era um anãozinho. Isso não tem a ver com a raça dele. Tem a ver com uma característica fenotípica que é utilizada pra fazer piada, pra segregar. Ou você é gordo. Que é uma coisa do olavismo também, né? Exato. Entende? Então, hoje, essas categorias de distinção, elas não estão únicas e exclusivamente pautadas pela raça. Apesar da raça ainda ser o principal elemento de organização do elitismo histórico. Não, e aí a gente fala assim... Ah, muita gente... Não, mas aí é mimimi. O Brasil não é um país racista. A Luciana de Mendes já falou isso. Ali Camel tem um livro sobre isso, né? No Brasil, né? E a gente vê um dos maiores jogadores, que talvez se torne o maior jogador do mundo, que é o Vini Júnior, que joga no Real Madrid, né? Sendo atacado em todos os jogos. O principal time, é. Um cara que é bilionário quase, né? Pô, uma pessoa preta, representativa. Tem prova, tem filho. Tem tudo, cara. Se ele sofre isso, imagina o que as outras pessoas sofrem. Cara, ele tomou um mata-leão dentro de campo, irmão. E o cara... E ele foi justo. Imagina um preto qualquer, que não tem a fama dele, no meio da madrugada, com a polícia. Se pega em flagrante uma trouxinha de maconha no bolso dele. Se o Vini Júnior tomou um mata-leão no campo... Ela tomou um mata-leão dentro do campo, depois que você sabe que se você é branco, com o olhinho verde, você pode fumar baseado, andando de carro no Morumbi, que não pega nada. Dependendo do seu século, tem outro papo, né? Tem outro papo, né? Vai chegar nesse... Tem outro papo, né? A gente conta as paradas pro cara, o cara quer explanar ao vivo a gente aqui. Pra que isso, né? E a aporofobia também, né, mano? Teu CEP conta muito, entendeu? Teu CEP conta muito. Dependendo do bairro que você mora, se você é conhecido, você até pode ser um preto que fumou maconha em Pinheiros, né? Se você for um cara conhecido, famoso e tal, você pode até ser, pode até ser. Mas também, ainda assim, você tem um risco maior de tomar um enquadro e se fuder. Mesmo sendo rico, mesmo sendo conhecido e tudo mais. E aí tem exemplos que explicam isso aí. Por exemplo, ó... É esse papo, um papo que todo mundo já ouviu. Pra dar um exemplo do que o César tá falando, um exemplo prático, né? O paulista, ou alguém do sul do país, ou alguém aqui do sudeste, Rio-São Paulo principalmente, chega e fala... Eu não pago impostos para o resto do Brasil, pra nordestino viver de Bolsa Família. Isso daí é um exemplo daquilo que o César tá falando aqui o tempo inteiro. E muitas vezes isso aí sai da boca de alguém que nem tem dinheiro, entendeu? Muitas vezes aí você sai da boca de quem não tem grana. Mas o cara já se considera, dentro desse elitismo, superior ao nordestino pelo simples fato dele ser paulista. Não importa a cor da pele dele, o CEP dele, ele já se considera superior. Então você tem também aí as graduações, né? O negócio vai escalonando. O negócio vai escalonando. A gente piorou isso nos últimos 500 anos, vai? Muito. Cara, deixa eu colocar um ponto que é complementar. Não, não, é que eu acho que pelo menos a gente tá debatendo, né? O que não se fazia no passado recente. Antigamente você fazia as coisas e você não se enxergava. Há pouco tempo a gente não tinha celular, câmera. Que hoje você pega muita coisa que aconteceu. O que você falou, galera? Já aqui. Na morte, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. De agressões, de mortes, assim, de seguranças, de polícia, né? Com pessoas pretas e tal. A gente não tinha. Agora a gente consegue ver. E eu acho que esse caso do Vini, assim, é muito sintomático. Não, é emblemático. Que a gente tá vivendo. E você pega o presidente da La Liga, que é um cara de um partido de ultradireita. Aviartegas. Extremista, tal, que já fez símbolo nazista, tal. E o cara tá culpando o Vini por ele ter sido xingado de macaco. Macaco, né? Por ele ser xingado de macaco todos os jogos, sabe? Então, é muito emblemático, sintomático mesmo, do que a gente vive da casa grande, sem zala, do que os caras acham que você... É o que o César falou. Você é preto, você não vale. Não, não só isso. O adversário tenta quebrar perto dele em todo jogo, cara. O estado dele na verdade, xingando, dizendo que você é isso, que você é aquilo. E você vai dormir, sabendo que na próxima quarta vai ser igual e que na outra vai ser igual. E que não vai ter punição, né? Exato. É, o que ele tem que fazer, eu acho que agora... Sair. Não tem mais claro, não tem mais clima. Não vão mudar? Então sai, cara. O que também é a crueldade, né? Porque o cara vai sair de um confinato fortíssimo. Se ele fala assim, vocês vão perder todo o dinheiro, eu vou virar o melhor jogador do mundo, seus trouxas. Onde? Vocês não vão me ter. Na Premier League, né? Na Premier League. Em algum lugar que... Agora, deixa eu pegar esse teu gancho aí, e seja muito bom, mano. Você perguntou se ao longo dos últimos 500 anos a coisa se agudizou em termos de elitismo. Por que que eu acho que sim? E esse é um dos meus principais argumentos nesse trampo aí no Esfarrapados. Se você pegasse um proletário, mano, ali do século XIX, que Marx e Engels, por exemplo, estavam estudando, era um modelo muito mais homogêneo, tá? O cara, ele queria ter o que comer, o que vestir, um cavalo, um teto sobre a cabeça e lutar por uma condição minimamente mais digna de vida. Se você fizesse parte daquela classe industrial que surge a partir dessa Revolução Burguesa Francesa, você queria basicamente espremer o quanto você pode a classe trabalhadora pra ter cada vez mais benefícios e privilégios, tá? Simples assim. Simples assim.